Olá, eu sou Sheila, educadora do Sesc São Carlos, e hoje com o tema Yoga para Corredores, eu trago aqui uma sequência de asanas, de posturas, voltados principalmente para a saúde dos seus joelhos, com um trabalho de fortalecimento e alongamento de toda a musculatura ali utilizada durante as corridas, e também a gente vai ter um foco maior na respiração, aprender um pouquinho a respirar de uma forma intensa, de uma forma consciente, que é tão importante durante a corrida, a maneira como você respira, né? Então, essa sequência você pode estar fazendo antes e ou depois da prática da sua corrida, com um objetivo de fortalecimento e alongamento de toda essa musculatura utilizada durante a corrida, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá? Sente-se confortável, bem em cima dos isquios, alonga bem a sua coluna, relaxa seus ombros, abra o seu peitoral, fecha um pouquinho os olhos, vai acalmando a sua respiração, deixando ela cada vez mais profunda, mais lenta e vai entrando em conexão com esse momento, momento presente. Inspira profundo, solta o ar devagar. E a gente começa aqui fazendo um pranayama, né? Que são exercícios respiratórios, chamado bástrica. Esse pranayama, ele trabalha de uma forma mais intensa, né? Ele ajuda nessa eliminação do gás carbônico, ele trabalha bastante a região aqui do plexo solar, então ele estimula a produção de hormônio dessa região também. E ele é um ótimo exercício para a gente estar treinando esse respirar, né? Então, a gente vai fazer da seguinte forma, a inspiração e a expiração somente pelas narinas. Quando a gente inspirar, puxar o ar, a gente expande o nosso abdômen e quando a gente soltar o ar, a gente contrai, levando o umbigo lá nas costas, tá? Então, a gente vai começar a fazer de uma maneira mais calma, mais lenta, tá bom? Então, inspire, expande seu abdômen, expira, contrai. Inspira, expira. Aí, se você conseguir fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, vamos lá, a gente vai fazer. Se você não conseguir, você vai manter, fazendo bem devagar. Inspirando, expande o abdômen, expirando, contrai, levando o umbigo nas costas, tá bom? Então, vamos lá, concentra, alonga bem a coluna. Aí, volta a respirar de uma forma mais calma, mais tranquila. É normal, dá um pouquinho de tontura, tá? Porque causa uma hiperventilação, né? É uma respiração bem forte. Então, inspira profundo, solta o ar devagar. E aí, vamos soltando aqui o pescoço, movimento circular. E vai para o outro lado. Aí, mãos lá nos ombros, movimento circular. E aí, ao contrário, volta. Isso, estende suas pernas, movimenta um pouquinho, joelhos, pernas eus, também movimentos circular. Aí, vai pegando o movimento, senta lá bem em cima dos iscais. Estende as duas pernas, inspira, abre os braços, expira, vai lá na frente. Vai trabalhando a sua respiração. Inspira e expira pelas marinas. Toda vez que soltar o ar, toda vez que expirar, tenta alongar um pouquinho mais. Se não chegar as mãos nos pés, não tem problema. Vai até aonde o seu corpo permite. E mantém o foco na respiração. Inspirando e expirando de uma forma profunda e lenta o tempo todo. Inspira e volta, desenrolando a comuna. Cruza a sua perna direita por cima da esquerda. Cruza o seu braço contrário. Inspirou, olha lá atrás. Mantém, cuidado com a sua coluna. Senta bem em cima dos riscos, mantém a coluna ereta. Abre o peito. Respira. E na próxima inspiração, vem voltando, desfaz. Perna esquerda, agora cruzou. Braço direito, braço contrário da perna por dentro. Empurra o seu peito para fora, olha lá para trás. Coluna ereta, mantém. Inspira e expira o tempo todo. Aí, na próxima inspiração, vem voltando. Apoia as mãos lá para trás. Senta lá nos calcanhares. Balasta na testa lá no chão. Braços para trás. Solta os ombros, mantém. Inspira, apoia as mãos lá no chão. Passa por cócoras. E vai estendendo os joelhos devagar. Estende as duas pernas e solta os braços. Solta a sua cabeça lá na frente. Mantém. Respira. E na próxima inspiração, flexiona os dois joelhos. Vai caminhando os braços lá na frente. Adulca. Empurra o quadril lá para o teto. Empurra os dois calcanhares para trás. Peito para o chão. E aqui, a gente vai fazer um joelho flexionar. Um joelho de cada vez. Inspira. Flexiona o joelho direito. Estende o esquerdo. E troca. Flexiona o esquerdo. Estende o direito. E troca. Vai empurrando o peito para o chão. Alonga os braços. Alonga a sua coluna. E trabalha ali o fortalecimento das pernas. Flexionando e estendendo os seus joelhos. Aí, inspira e eleva a sua perna direita lá para cima. Flexiona o joelho. Vem com o pé entre as mãos. Pé esquerdo. A pontinha do pé esquerdo volta para fora. Força no seu abdômen. Inspira. Sobe o tronco. Junta as mãos lá em cima. Aqui, você mantém o seu joelho flexionado. Cuidado para o joelho não passar o tornozelo. 90 graus aqui na sua perna direita. Estende a sua perna atrás. Mantém o seu tronco voltado para a perna da frente. Alonga bem os braços. Olha lá para as mãos. E aqui, Vigabhadrasana 1. Postura do Guerreiro 1. Uma postura mais intensa. Você faz o treinamento na sua respiração. Inspira e expira bem profundo. Pelas marinas. E mais uma vez, inspira, expira. Na próxima, inspiração, vem descendo o tronco. As mãos vão lá para o chão, lá do muca. Vem com essa perna direita lá para trás. Joga o quadril lá para cima, peito para o chão. Inspira, flexiona os dois joelhos. Expira, joga os calcanhares para trás, peito para o chão. Inspira, flexiona. Expira, estende. Inspira, flexiona. Expira, estende. E mais uma vez, inspira, flexiona. Expira, expira, estende. E perna esquerda lá para cima. Mantém, respira. Flexiona a sua perna esquerda. Vem com o pé esquerdo entre as mãos. Pontinha do pé direito lá para fora. Força no seu abdômen. Inspira, sobe seu tronco. Junta os braços lá em cima. Cuidado com o joelho. Não deixe o joelho passar o seu pernozelo. Mantém. Foco na respiração. Inspira profundo. Expira. Inspira. Expira. Isso. Na próxima, inspiração. Traz uma perna do lado da outra. Desce os dois braços. Deixe a abertura das suas pernas na largura do seu quadril. A gente vai inspirar. Sobe o seu quadril lá para trás. Traz os braços lá do lado das orelhas. Mantém. Lembra que não é o joelho que vai para frente. É o quadril que vai para trás. Postura da cadeira. Tenta manter o seu joelho alinhado com o seu tronazelo. Segura aqui. Mantenha a respiração. Inspirando e expirando pelas narinas o tempo todo. Inspirou. Estende os joelhos. Desce os braços. Aqui a gente vai entrelaçar as mãos no trás. Jogar os dois ombros para trás. Abrir o peitoral. A perna direita a gente cruza por cima da perna esquerda. E aí, mais uma vez, a gente joga o quadril lá para trás. Mantém. Fico. Fico na sua respiração. Contraia o seu abdômen. Equilíbrio. Inspira e vem despazendo a postura. Fica um pouquinho de tadasana. Solta os braços. Estende os dois joelhos. Relaxa os ombros. Respira. Três respirações completas. Respira. 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 Vamos fazer para o lado esquerdo. Então, a gente vai inspirar agora a perna esquerda. É que cruza a perna direita. Volta as mãos lá atrás. Abre o peitoral. Joga os dois ombros para trás. Inspira. Inspira. Contraia o seu abdômen. Vai juntando o seu quadril lá para trás. Mantém. Aí, lembra da respiração. Inspirando e expirando o tempo todo. Mais um pouquinho. Inspira e volta, despazendo a dasana. Respira. Calma a sua frequência. Aí, inspirou. Eleve os dois braços lá acima da cabeça. Respira bem lateral. Volta. Abre. Inspira mais uma vez. Eleve os braços acima da cabeça. Respira. O outro lado. Estende. Alonga. Isso. E volta. Inspira. Expira. E abre. Aí. Solta as pernas. Solta os braços. Então, é isso. A proposta hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Que seja bem útil para vocês. Lembre-se, então, que pode fazer essa sequência. Guarda essa sequência. Pode fazer ela antes ou depois da corrida. Tá bom? Muito obrigada. Namastê. Obrigada. Não. Não.